Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Vamos corrigir a atividade, né, da nossa atividade. Espero que vocês estejam bem. Essa atividade ainda é do módulo 2, tá bom? Então, após a correção, a tia vai explicar a matéria nova, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa correção. Página 196, questão 7. Se traçarmos na malha quadriculada ao lado os dois eixos de um plano cartesiano, nós temos aqui como ponto A, menos 6 e 3. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, né, pegar aqui os outros elementos, as outras coordenadas. Lembrando, gente, que cada tracinho desse aqui é uma unidade. Menos 6 e 3, né, aqui, ó, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, de onde vai ser o 1, de onde vai ser o 2, né, menos 6. Menos 6 no X e 3 no Y, né? Então, o X aqui, ó, e o Y assim, pé, certo? Então, gente, vamos lá. Olha, eu aconselho vocês a desenhar o eixo X e o eixo Y, né, para a gente saber onde é que estão as coordenadas, né? Tia, mas eu não estou conseguindo fazer, tia. Pronto, a tia vai explicar. Aqui, ó, ele deu o ponto A, gente, como referência, ó. O X é menos 6 e o Y é 3, né? Então, o Y, ele vai estar para cá, ó, certo? Então, ele vai estar, aqui é 3, aqui é 2, né? Ó, porque ele vai descer aqui, né? Ó, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é o eixo X, ó. Zero, né? Esse aqui é o eixo X, ó. Ele chega no zero. Mas onde é que as coordenadas se cruzam? Vamos lá. Bem aqui é o menos 6, ó, porque ele vem para cá, ó, menos 6. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. É menos 1 e zero. Bem aqui, assim, ó. Então, eu vou traçar aqui, vai ficar super lindo. Aqui é o eixo Y. Y, que é o X, tá bom? Pronto, agora ficou bom, né? Para a gente descobrir os outros pontos, ó. Zero, 1, 2, 3. Ó, aqui é o 3, 2, 1 e zero, né? Olha só, como se encaixa perfeitamente no que a gente viu ali no ar. Tá vendo? Ó, menos 6, aqui é menos 6. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e zero. Pronto. Entendido, então, o plano cartesiano, né? Olha aqui. O ponto B, menos 4 e 1. Ponto C, menos 2 e zero. Ponto D, ponto D, zero e 2. Ponto E, menos 7, menos 1. Ponto F, 1 e menos 2. Ponto G, menos 5 e menos 3. Ponto H, menos 1 e menos 4. Certo? Muito bem. Página 197, questão 10. Responda os itens a seguir. Que número dividido por 6 resulta em menos 13? Aqui, ó. Caso seria o menos 78. Minha tia fez o processo inverso, ó. A tia usou a operação inversa. Menos com mais é menos. Menos 13 vezes 6, 78. Certo? Menos 78. Que número multiplicado por menos 9 resulta em menos 72? Como é multiplicado, você pode usar a operação inversa. Da multiplicação, que é a divisão. Menos com menos é mais. No caso, seria o 8. Ao dividir o menor número inteiro de 2 algarismos por 11, qual é o quociente obtido? Né? Seria, né, gente? Ó, ao dividir o menor número inteiro de 2 algarismos, é o menos 99. Né? O menos, o menor. Alguns de vocês colocaram 99, porque vocês não atentaram para o número negativo, né? Menos com mais é menos. 99 dividido por 11, menos 9. Página 198, questão 12. O gráfico apresenta as temperaturas máximas e mínimas registradas no sítio do Humberto em certa semana. Letra A. A menor temperatura foi registrada em que dia da semana? Qual foi essa temperatura? Então, a gente vai observar aqui no gráfico, né, gente? Que na terça-feira foi a menor temperatura, né? Qual foi essa temperatura, gente? De menos 13 graus Celsius, né? O negócio lá era frio, viu? Qual foi a variação de temperatura na segunda-feira? Então, você vai pegar, ó, na segunda-feira, zero menos, menos 10, que dá igual a 10, ó. A variação de temperatura na segunda-feira foi de 10 graus Celsius. E a letra C. Qual foi a maior variação de temperatura nessa semana? Em que dia isso ocorreu? Ó, então a gente pode ver pelo gráfico, ó. 11 menos menos 3, igual a 14. Ó, menos com menos é mais. Aqui, ó. 11 menos com menos, mais, igual a 14. Então, foi de 14 graus Celsius. Complete os esquemas com os números adequados. Então, a gente pode ver aqui, gente, ó. Mais com menos é menos. 7 vezes 2, 14. Né? Letra B. Mais com menos é menos. 9 vezes 2, 18. Ele divide, né? Aqui. Aqui, você pode fazer o processo inverso, né? Menos com mais é menos. 24 dividido para 2 é 12. Negativo, né? Aqui, do mesmo jeito, ó. Mais com menos, menos. 56 dividido para 2, 28. Negativo, né? Observe as indicações na imagem abaixo e responda as questões. Nós temos aqui um submarino, 150 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar e o avião a 10,9 quilômetros de altitude, né? Vamos lá, então, às questões. Qual é a diferença de altitude em metros entre o avião e o submarino? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse 10,9 quilômetros em metros, ó. Fica 10,9 quilômetros, menos, abre parênteses, menos 150. Por quê, gente? Porque o 150, ele está abaixo do nível do mar. Então, ele é negativo. Aí, você vai fazer o jogo de sinal, ó. 10,9 quilômetros, menos com menos, mais. E soma, 11,050. Então, a diferença de altitude entre o avião e o submarino é de 11,050. Letra B. Nós estamos na questão 14. Quantos metros de profundidade o submarino deveria estar para que a diferença de altitude entre o avião e o submarino fosse de 11,120 metros? Pronto, você vai pegar o resultado da letra A e diminuir com o valor que ele quer, né? Então, ó. 10,9 quilômetros, menos 11,120. Vai dar menos 220. Então, o submarino, ele deveria estar a uma profundidade de 220 metros para poder, né, estar a essa distância do avião. Certo? Então, meus amores, essa é a nossa correção, né? Após a correção, vocês passam para a segunda aula, que é a explicação de expressões algébricas. Tá? Um beijão e até já!